Olá pessoal, tudo bem? O Gui com vocês para mais um vídeo. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um assunto interessante, principalmente para você que está começando a fazer as suas mixagens, é muito importante, é muito legal você saber disso. Bom, foi-me feita uma pergunta no canal aqui sobre que método que eu utilizo para estar fazendo as minhas mixagens, a partir de que princípio eu parto para fazer mixagem, quando se fala de plugins, de gates, equalizadores, compressores, dessas coisas. Bom, eu vou passar para vocês aqui a metodologia que eu uso, e em algumas situações do que eu faço vou estar passando para vocês. Lembrando que o que eu vou estar passando para vocês aqui não é a via de regra, existem pessoas que fazem de outras formas, e talvez eu acabe nem citando algumas aqui, coisas que outras pessoas utilizam. Mas como foi perguntado o que eu faço, então eu vou dizer para vocês aqui o que eu faço. Bom, então vou enumerar aqui cinco situações que podem estar acontecendo. A primeira situação é essa, eu ter um gate, um equalizador e um compressor. A segunda situação é eu ter um gate e um equalizador. A terceira situação é o ter um gate e um compressor. A quarta situação é o ter um equalizador e um compressor. E a quinta é o ter um compressor e um equalizador. Bom gente, vamos estar falando então sobre a primeira situação de eu ter um gate, um equalizador e um compressor. Na sequência esses plugins insertados aí no canal. O que acontece? Em que situação que eu uso um gate? Por exemplo, eu uso um gate na seguinte situação. Onde, por exemplo, eu fiz a captação, vamos supor que eu fiz a captação de uma voz, ou de um violão, um violão captado com microfones aí. Vamos supor que um microfone direcionado para a décima segunda casa, e outro microfone em cima, na direção do ombro de quem está tocando. O que que acontece? Na hora de de tocar o violão, o violinista pode ter se pode ter mexido, pode ter batido o dedo em alguma parte do violão e eu não queira isso, entendeu? Então, existe a situação. Na situação da voz, pode ter uma situação, por exemplo, de respiração na voz que eu não quero, ou o vocalista se mexer, ou alguma coisa desse tipo. Vamos pegar, por exemplo, aqui então, para exemplificar essa primeira situação. É... Esse canal de voz aqui, ó... Eu tenho aqui uma voz gravada, eu vou deixar, vou dar um solo nela, e vou tocar um trecho para vocês aqui. Vamos ouvir. O que que a gente percebeu aqui? Você percebeu que nessa faixa aqui, ó... Nessa região aqui... Existe toda uma parte de um ruído aqui, isso... E esse ruído, esse chiado, não faz parte do timbre. Depois ele começa a cantar. Então, o que que acontece? O que que eu levo em consideração para mim usar essa primeira sequência de um gate, um equalizador e um compressor? Primeiro, eu parto do seguinte princípio. Um ruído ou um chiado que tenha, que ele não faça parte do timbre daquele instrumento, eu costumo eliminar... Explicando isso melhor para vocês. Por exemplo... É... Se eu fiz a captação de um violão, e esse violão... Então, o músico se mexeu, ouve algum ruído, algum chiado... Isso não faz parte do timbre. Ou seja... É diferente de eu, por exemplo, querer eliminar frequências graves que eu queira, que eu possa estar achando indesejáveis... Que fazem parte do timbre, mas esses ruídos, esses chiados, não fazem parte do timbre. Então, o que que acontece? Eu começo com um gate... Para tirar esses chiados, esses ruídos... Logo na sequência, então, eu venho com um equalizador... Para tirar essas frequências indesejáveis que eu... Que eu não queira... Fazer os cortes necessários e preciso... Aí, então, posteriormente, eu posso vir, então, com um compressor... Para... Para estar comprimindo essa voz... Trazer um pouco mais de ganho de volume, enfim... Então, o que que acontece? Neste áudio aqui, por exemplo... Eu... O que que eu faria aqui? Com certeza que eu faço... Eu adiciono... Um... Primeiramente, um gate aqui... Depois eu faço... Depois eu adiciono um equalizador... Para fazer o corte dessas frequências aí... Das frequências da voz dele... Que eu não... Que eu achar que não precisa... E depois... Faço uma compressãozinha... Tá ok? E... O que... E... Essa situação... Aqui também pode acontecer aonde? Pode acontecer na captação de bateria acústica... Eu... Eu captei uma bateria acústica num estúdio... E... De repente... Do... No microfone do bumbo... Tá chegando o som da caixa... Então, o que acontece? Eu posso colocar... Começar já a trabalhar com um gate... Para eliminar... Este som da caixa... Que está vazando para o canal do bumbo... Ou vice-versa... Tá ok? Ok... Bom... Agora vamos para a segunda situação... A segunda situação seria um gate... E um equalizador... Bom... Um gate e um equalizador... Em que situação que eu usaria... Um gate e um equalizador? Bom... Na bateria acústica... Por exemplo... Na mesma bateria acústica... Ou na voz... Por exemplo... Se na voz... Vazou... Tem um vazamento... Igual tem nessa voz aqui... Algum... Algum... No caso aqui... Algum chiado... Algum ruído... Alguma respiração... Eu pego o gate... Para tirar... Esses... Esses ruídos... Esses chiados... Aí eu venho com o equalizador... Faço os cortes de frequência... Daquelas frequências que eu quero cortar... Atenuar... E pronto... Está feito... Isso... É aplicável também... Para bateria acústica... Para bateria acústica... Voz e violão... Isso... É... No caso... Eu usando um gate... E um equalizador... Agora... Por exemplo... Vamos... Para a terceira situação... Onde... É... Teria-se um gate... E um compressor... Por exemplo... É... Então... Vamos supor que eu... Que eu gravei uma bateria acústica... Eu... Eu pego esse... Eu pego esse gate... Coloco esse gate... Para tirar os vazamentos... De... De uma peça para outra... Nessa bateria acústica... Ou se for um violão... Eu... Eu... Eu pego... Eu coloco primeiramente... O gate... Para tirar... Todo tipo de... Se o violonista se mexeu... Essas coisas... Ou se for uma voz... Para tirar algum tipo de respiração... Alguma coisa que eu não queira... Lembrando que as vezes... Esse fato dessa respiração... Isso você pode usar ao seu favor... Isso fica... Isso fica legal na música... Então... Eu coloco um gate primeiro... Fiz tudo... Tirei todos os chiados... Todos os ruídos... Depois... Eu viria... Então... Com uma... Uma compressão... Só que... Claro... Se eu viesse com essa compressão... É... Eu tenho que lembrar aqui... Que eu tirei os chiados... Os ruídos... Mas eu não fiz os cortes de frequência... Porque... O que acontece... Tem... Tem gente que usa a metodologia de... Tirar os... Os chiados... Os ruídos... Primeiro... Depois... Ele acaba comprimindo... Aí... Depois... Eles vêm fazendo os cortes... O que não é o meu caso... Ok... Agora tem a quarta situação... A quarta situação... É um EQ... Ou um equalizador... E na sequência... Um compressor... Aonde que vai se encaixar... Essa... Essa quarta situação... Você vai acabar usando muito... No seu home studio... Porque eu digo que você vai usar muito... Nessa quarta situação... Eu já não tenho um gate... Aqui... Por que eu não tenho um gate... Aí você vai perguntar... Gui... Pô... Não tem um gate... Gui... Por exemplo... Se for um timbre de... De teclado... Por exemplo... Um timbre de teclado... Um piano... Por exemplo... Não existe vazamento de ruído... De som... De nada disso... Ok... Se for por exemplo... Igual eu tenho aqui... Vamos dar uma olhada aqui... Esta bateria virtual aqui... Esse plugin de bateria... Eu tenho por exemplo... Um plugin de bateria... Este plugin de bateria... No caso deste plugin aqui... Não existe vazamento de pressas... De uma para a outra... Agora lembrando que... Existem plugins... Que eles simulam... Essa situação também... A situação de ambiência... De vazamento de... De pressa... De peça... De peça... De um... De um canal para outro canal... Então o que acontece... Nesses plugins... De repente... Você poderá... Não querer esse vazamento... Então... O que acontece... Você... No caso aí... O gate... Poderia ser aplicado... Mas... Geralmente... Nesses plugins de bateria... Quando há essa situação de vazamento... Isso... Geralmente... O plugin... Ele oferece uma... Uma opção... Opções aí... De você desligar... Por exemplo... Os sons de over... Os sons de sala... Mas... Em geral... Nessa quarta situação aqui... É... Um EQ... E um compressor... Na verdade... Vamos dizer... Vamos dizer que a gente usa... Por exemplo... Num timbre de teclado... Num VST de bateria... Que não tem esse tipo de vazamento... Ou... Num VST... Num VST... Por exemplo... De violão... Que não tem esse tipo de vazamento... Por exemplo... Vamos pegar um... Um violão... Que eu tenho aqui... Vou tocar esse violão aqui... Esse violão... É de VST... Então... Que eu tenho um violão aqui... Totalmente limpo... Totalmente tratado... O que que eu posso fazer aqui... É... Pegar um equalizador... Puxar algum tipo de frequência que eu quero... Cortar alguma que eu não quero... E depois... Eu posso então... Adicionar uma compressão nesse violão... Para trazer mais ganho... Para trazer mais volume... Enfim... Agora... Vamos então... Para a quinta situação... A quinta situação... Eu teria um compressor... E depois... Um equalizador... Na verdade... Eu inverti... Na verdade... Eu fiz... Desinverti... A quarta situação... Então... Ao ter um compressor... E um equalizador... Muita gente... Às vezes... Costuma usar esse método... É... De... Comprimir tudo... Primeiro... Depois... Atenuar as frequências... Que ele... Que ele achou que não está legal... Ou seja... É... Não é um método... Que eu costumo... Usar aqui... É... No caso... Por exemplo... Aqui... Vamos dizer que eu aplicaria isso... É... Se eu... Aplicaria num instrumento... Que não fosse um instrumento acústico... Por exemplo... Sei lá... Vamos supor que eu... Colocasse um compressor... Num... Num timbre de teclado... E depois... Viesse... É... Fazendo alguns cortes... Com um equalizador... Mas é uma situação que... Eu não costumo... Usar aqui... Tá ok? Bom gente... Então é isso... Existem... Essas... Cinco situações... Agora... Existe uma situação em particular... Que... O que que acontece? É... Que você tem os famosos plugins... Chamados... Channel Strips... O que são esses plugins... Channel Strips? São plugins que... Num plugin só... Você... Você pode ter um gate... Um compressor... E um equalizador... E até um limiter... Então você pode ter... Às vezes... Até quatro plugins... Dentro de um só... E essa ordem... Disso... Disso... Pode ser invertido... Tá ok? Então... Dentro... É... Suponhamos que... Essa ordem... É... Dentro do plugin... Seja... Possa ser invertido... Então o que acontece? Você... Você adiciona... Apenas um plugin... No... No canal... O primeiro... O primeiro... Você seleciona... Como o gate... O segundo... Você pode selecionar... Como um equalizador... E o terceiro... Um compressor... Isso começou a passar muito... E ainda tem uma... Um quarto... Uma quarta... Uma quarta... Uma quarta instância... Que seria um limiter... Os Channel Strips... Funcionam... Funcionam dessa forma... Ou se de repente... Você... Você... Se ele... Se ele... Ele disponibiliza... Esses quatro... Esses quatro fatores... Dentro de um plugin... Só para você... Você... Geralmente... Tem a possibilidade... De desligar... Algum... Algum deles... E trabalhar só com três... É... De repente... De um Channel Strips... Você quer só o gate... E o equalizador... Você não quer a compressão dele... Porque esse sinal de compressão... Você vai mandar para outro canal... Aí... Vai fazer um send... Aí... Vai mandar para outro canal... Que esse outro canal... Vai fazer a compressão disso tudo aí... Então é isso... Gente... Essa é a situação... Essas são as situações... Que eu coloquei aqui... Que eu costumo usar aqui no... No Home Studio... Para começar a mixar alguma coisa... Eu costumo... É... Levar em conta... Todos esses fatores... Que eu passei para vocês aí... Tá ok? É isso aí... Estejam curtindo o canal... Tem muito vídeo... Muita coisa... Boa para vocês... Um abraço... E até a próxima... Tchau! 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 O que é isso?